Música Boas pessoal aqui o Madara Games hoje É, o Madara Games Bem, eu estava aqui a pensar a mostrar-vos uma coisa Sobre o meu computador, não é? Ahm, essa é que é do, explicar as situações do GPU, CPU, tudo isso às áreas assim Então, é assim, o CPU normalmente não pode passar dos 30 Aqui o CPU se passa dos 31, 34, 41, no caso aqui estou a gravar Mas no caso vocês não estejam a fazer nada, vocês que vejam o estado do vosso computador se passar dos 30 É, é mal Se vocês não tiverem a fazer nada, no caso estou gravando, então é isso É, normal que esteja assim Para ver, se eu faço um movimento, chega lá aos Cozy, como estou gravando E tem aqui o Cozy, tem o Camtaz e tudo isso, Guad Então, é isso, assim É, como vocês podem ver Vamos aqui ao panel Ok Panel de controle Ah, ok, está em espanhol Ok, não faz mal Pois é, eu não trouxe isso É que isso, é verdade É que vamos aqui, é sistema Né Vocês já virão o meu computador Esse é só para mostrar a vocês um pequeno vídeo Para vocês verem que estou ativo E tudo Só não tenho ideias Que formateu o meu computador E tudo isso Formateu o computador Então, vocês estão a ver isto aqui Só tenho isto aqui Jogos Enquanto Imagenciativo Então, é assim O meu computador é 2GB RAM Né Utilizávias só tem 7.45 Utilizávias Sistema operativo 64 bits Agora, não sei porquê que Quando tu gravando Está travando o vídeo Se tem isto tudo Né É meio estranho Ainda tem que ativar aqui o Windows Né Ainda tem que ativar Que ainda está como O Windows está Ativo, ok Ok, já está ativo então Aqui é o Windows 10 Home Como vocês podem ver Entanto Muitos dizem que é pesado É treta O Windows 10 não é pesado O Windows 10 é muito mais leve Que muitos Ei É super levezinho Portanto É, vocês estão a ouvir aqui Uma música Que eu fiz André Madeira Que é o Madeira Games Que sou eu Olha, porquê que não está aparecendo A imagem do Fando É estranho Mas é isso assim Bela música, né E então Se vocês querem mais alguma coisinha É só aqui comentarem nos vídeos Que estou a pensar a fazer Não sei se vai conseguir gravar Mas estou a pensar a gravar Algum destes 3 jogos Aqui é o World of Tanks Estou tentando recuperar a conta antiga Que já não lembro a senha Que é um tier 7 Que sou tier 7 Neste jogo Aqui no World of Tanks Aqui já sou tier 4 Ou 3 Algo assim do género Aqui não me lembro Mas em algum destes jogos Que vocês querem que eu grave É só vocês falarem E comentarem Compartilarem E divulgarem este vídeo E dizendo qual é o jogo Que devo jogar World of Tanks World of Warships Ou War Thunder Como qual é não Como qual é chato E então é isso Que eu queria avisá-vos Então obrigado por sua atenção E aqui um Mudra Games E fui